A AGP, ela decidiu prorrogar, viu gente, a suspensão das visitas nos estabelecimentos prisionais aqui de Mato Grosso do Sul. O Isael Espíndola tem as informações agora sobre essa questão das visitas nos presídios aqui do Estado, Isael. O governo do Estado de Mato Grosso do Sul, junto com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, decidiu prorrogar as visitas presenciais em todos os estabelecimentos penais do Estado de regime fechado. As visitas estavam suspensas desde o dia 11 de janeiro de 2021. A suspensão atende as diretrizes do Ministério da Saúde, do Departamento Penitenciário Nacional e atende as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o último boletim epidemiológico, Mato Grosso do Sul registrou 162.220 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Diante da vulnerabilidade dos custodiados e também dos servidores, o governo decidiu manter as visitas apenas virtuais. A AGPEN mantém os cuidados preventivos nos casos de custodiados que chegam aos presídios, que passam por uma triagem preliminar. E em caso de suspeita, o interno recebe atendimento médico e é isolado da massa carcerária, se for necessário.